E aí, meu querido, de boa? Aqui é o Patofli, sejam muito bem-vindos a mais uma partidaça de Rainbow. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e saiba que isso aí vem de uma live lá do Facebook. Entra no top da descrição, clique e curte a página para receber notificação de live que quase todo dia tem, tá bom? E até na E3 vai ter live, então curte. É nóis, um beijo e tchau. É só o imbecil que já estraguei o jogo, já. É bom que você não me conhece, é bom que você não me conhece, irmão. Você ia me odiar. Se conhecesse, ia estar dando TK. Se conhecesse, ia estar dando TK. É, porra, fica tranquilo. Não está perdendo nada, não. Jesus Christ. Saudade daquela época que não volta mais. Ainda bem que alguns têm saudade, né, mano? Porra, era muito bom, velho. Esse humor é saudável. É, não pra mim, que quase fui espancado na rua. Saudável pra caralho, sim. Meu Deus, cara, eu preciso brilhar o tomado. Pode ir. Você está esperando mais um grande lançamento esse ano? Porra, tem bastante ainda pra sair, hein, moleque. Esse ano tem, mas eu não quero falar, porque a minha expectativa mudou quando eu descobri as paradas da E3. E aí vai que eu falo. Cara, é a loja principal já. Tem que ir. Boa, vai embora. Aí, Goucusão, não me conhece. Ela está na hora de te conhecer, parceiro. Ah! Boa! Valeu, Goku. O meu pão nasceu. Tatu. Que isso, mané? Platina sai de mim, mas eu não saio do platina. E ao contrário, eu saio do platina, mas o platina não sai de mim. Beleza. Ih, tem cara aí embaixo, mané. Se você permanece na zona, você será detectado por mim. Esse Patipe é youtuber ou uma coisa assim? Não sei. Ele é, cara. Ele é foda. Não mente. Pô, tu está dando mole, mané. Que youtuber que tu conhece? Peraí, cortou tudo. Fala de novo. Tem aquele cara lá, o Felipe Neto. Não, porra, a gente está falando... Porra, tu está me comparando com o Felipe Neto, aí tu está me trolando, mané. Não, eu gosto bastante do Luan Game Quiz. Ah, o Luan é top. O Luan é top, né? O Luan é top. Alan Zoka, pai. Alan Zoka é Deus. Alan Zoka é God também. Tem previsões para o R.P.? Gelson, a única previsão é que... Patipe, posso ligar o hack? Pode, mano. Gente, não é ele. É o Hawks. É fake. Vamos ver se os caras entregam. Boa, Hawks. Mandou bem. Vamos ver se os caras estão vendo a minha live ou não. Vai ter vlog na E3? Com certeza, mano. Vai ter vlog pra cacete na E3. Sou full setup. Vai ter live na E3. Vixe, filhão. Esse ano... Ano passado eu fui folgadão na E3. Esse ano o bagulho vai ser... Qual vai ser o próximo Patiflix? Não sei, velho. Não sei. Não sei mesmo. Putz, é uma parada tipo... Eu tenho que pegar o jogo, jogar e sentir que funciona, tá ligado? Uma característica do Patiflix que ninguém percebeu é que tem que ser jogo curto. Um jogo de 30 vídeos não vai rolar no Patiflix, não. Quer dizer, talvez até role, né? Também. Não sei. Quando eu penso, acho que não rola, mas... Tem uma ali, Patiflix, nessa salinha aí. Tem ninguém pra esquerda, Goku. Pode ir. Vê no banheiro, vê no banheiro, vê no banheiro. Vou plantar. E aí que ele tá lá, irmão. Vou plantar com a sua outra hard. O defensor está online e ativo. Top 4, last stop standing. Atrás, atrás. Em cima. Vai que tem na tua frente, Patiflix. Ele tava na escala. Eu não sabia que eu tinha nerfado a do Kaeb. Caralho. Nerfaram? Porra, olha essa arma aí. Que isso? Eles recolham. Que ridículo. Nossa, mataram a mina, velho. O recolha da Ela tá nojento também, tio. Puta vida. Ah, eu não sei. Eu não... Eu não jogo. Os caras quebraram os recolhos, só por Deus. Nós vamos arrumar no próximo patch aí. O único Patiflix que vim foi o Roblox. Parei de jogar Rainbow Six, tá bom? Pô, Matheus. O Earth State of the K, tá muito bom. O Detroit, a galera. Do nada, meu jogo decidiu parar de rodar 60 frames. Tipo, do nada. Deu um grito de dependência. E agora fica caindo pra 50, 45, tempo todo. Cara, que merda, tiozão. Não dá pra reconfigurar isso aí, não? Não dá. Já mexi até. No lobby ele bate 700 de FPS, mas chega no jogo ele fica caindo pra 50, 40. Caralho, velho. Que troll. Que bancada, né? Tem previsões pra RP? Eu já respondi, mas já eu tô muito louco. Tem dicas de Fortnite. Puta, Arthur. Não sou o cara certo, irmão. Vê os vídeos do Mu AP, do pai também joga. Esses malucos são os caras, tio. O Mu tá aqui no Facebook também fazendo live. O pai vai estar no Facebook fazendo live também. É uma galera que... E essa galera manja pra cacete, tá ligado? Eu não, mano. Eu me esforço, velho. A única dica que eu dou é cair em torres tortas e aprende a dar tiro, irmão. Caralho, eu também dou um rollback pesado aqui. Mas é isso, tá ligado? O Fortnite é treino, mano. Fica caindo em torres tortas, morre 80 mil vezes. Treino essa porra, não fica caindo escondido. Ai, que bagulinho. Que isso, tá nervoso. Tem mais um arco. Tem mais um arco. O meu povo tem localizado um bomba. Ai, que morri. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Morri. Ele tá meado, hein? De onde você tomou? De onde você tomou? Lá de fora, um lion. Tá meado. Tipo, 10 de live. É, saindo aí e virando pra esquerda. Aí mesmo, aí mesmo. Da onde tava aquele corpo. Era dois. Ai, caralho. Que merda. Era dois, mano. Tá muito meado o Thermite. É só peidar na cara dele. Ah, você não pegou. Ah, porra. De que legal dessa arma, nojento. Que raiva, velho. Você clica, o bagulho vai lá pro céu, mano. Colocou o Thermite aí na sua cara, ô, baby. Bravo, BO4 que vai sair. Um monte de youtuber já gravou. Oi, Eduardo. A Activision me convidou pra ir no evento deles, pra gravar o Black Ops 4. Mas eu não podia ir naquela semana. Atrasou tudo na minha vida. Mas eu vou poder gravar na E3. Então, vai ser gameplays. O áudio lá, como sempre, fica uma merda. Eu não devo gravar uma gameplay comentada. Eu devo gravar a gameplay e depois eu faço um vídeo comentando os meios momentos. Alguma coisa do tipo. Pra ser um vídeo bem banheiro. Uma paletinha que vai ter BO4 sim, meu querido. Quando vai ter live da comunidade daqui do Facebook? Pô, Davi, eu tô devendo, hein, velho. Eu vou te falar que eu dei uma moiada do State of Decay. Pode ser que role alguma coisinha, mas eu dei uma moiada meio hard no Jodinho, viu? Minha Grismat tá na sua direita atrás aí, Bencht. E ela acabou de explodir. Estava aí, minha Grismat. Ah, não. Acho que ela não explodiu ainda, não. Tá ali, né? Explodiu, explodiu. Vamos ganhar time, porra. Bora, bora, bora. Porra, essa porra, essa cara é essa, Bencht. Eu vou tentar quebrar cardo, ter mais tanto de 4 de vida. Amec. Defender... Vamos apelar? Não soltou o Magi. Vambora. Toquizão. Dá massa. Como tá o coração pro novo BF5. Empolgadíssimo, Neitor. Hoje eu fiquei jogando BF5 a tarde inteira, a gente tá empolgado que eu tô com o BF5. Tô louco. Vamos testar o recorrezinho da ela. Isso que eu vi muita coisa ali de... Nossa, muita parada que vocês não tão ligados ainda. Muita coisa maneira. Puta vida, vocês não tão ligados tanto de bagulho maneiro que eu vi. Não, não, não. Não, não. Olha o P.A. ali pedindo socorro Pois é, eu tô olhando exatamente isso E toda vez eu tô vendo ele falar Mas eu pensei que ele estivesse zoando Eu não sei o que ele tá falando Eu tô tentando entender, ele falou que tá procurando alguém Alguém que ele ama muito Eu não sei se é troll, vocês viram isso também? Eu não tô entendendo Tem um jogo que eu jogo de AK Eu dou dois cliques e ela não sobe muito O problema é que a mira tá quebrada Tá esquisita, velho Sempre que os caras fizeram isso com a porra da mira do bagulho Tô puto Vamos ver o seguinte, vamos fechar as costas aqui Dá pra ter ganhado aquele round ali que eu fui de ela, hein, mano Se não a gente tivesse morrido pra aquele termite lá BF é Battlefield, isso, BF é Battlefield Battlefield, Batonfield Fala Nator e não Neitor Ah, isso é bullying, porra, Nator Eu não lembro Ah, mano, olha onde esse cara tava, velho Que lixoso Principal, guys Foguei muito mal, saí correndo Ai, carai Ai, deu ruim, claro Não tá piando Não tá piando Claro que ela tem Que isso Que isso Que isso Parece aqui, parece aqui Não tá piando Tem um drone ali, tem um drone ali, na esquerda, no chão. Olha o drone aí, olha o drone. Boa, moleque, olha o drone. É... Ficada amarela, eu acho. Boa, time! Ah, moleque! 10 kills de novo. Aí sim, mano. Tamo voltando, porra. Vou jogar um Fortnite agora. Aí foi o meu dia. Se quiser continuar... Ah não, velho. Sei lá, for... É muito triste jogar e ficar vendo FPS o tempo todo, mano. Aí eu te entendo, mano. Isso aí é zoado mesmo.